Música Você quer ver que coisa interessante? Quando estava se aproximando o ano de 2000, muita gente achava que o mundo ia acabar, ia ter apocalipse, aquela coisa toda, certo? Profecias de Nostradamus, profecias de Edgar Cayce, alguma coisa ia acontecer. Então, os 10 anos antes, os 15 anos antes, quantas pessoas não começavam a fazer mudanças? Largavam de tudo, ia para Alto Paraíso, Planalto Central, Chapara Diamantina, lá na Bahia. E a pessoa mudava comunidades, vamos viver o terceiro milênio. E eu acompanhei tudo isso, gente. Aí, chegou 2000, não aconteceu nada. 2001, não aconteceu nada. Resultado, evaziou o Alto Paraíso. Todo mundo sumiu de lá e voltou para a Cidade Grande. Então, as pessoas, elas estavam esperando, olha que loucura, olha. Elas estavam esperando que o mundo mudasse para elas mudarem. Então, vai ter o apocalipse mesmo, então vão mudar. Mas não teve apocalipse. E agora, o que eu faço? Vou voltar lá no meu emprego antigo, voltar para São Paulo, para o Capitão. Ou seja, elas não têm a capacidade de elas próprias fazerem as suas próprias mudanças. Ou seja, você tem que aprender a realizar o seu apocalipse. Você tem que matar o seu velho, destruir o seu mundo velho para construir um novo. Esse é o grande desafio dos mestres para conosco. Nós temos que ter a coragem de fazer o apocalipse interno. Apocalipse externo não significa nada. Cai um prédio, arrebenta sua casa, dá um terremoto. A maior caravala bota o tijolo de novo, volta no mesmo dia em vida, não muda nada. Quando o apocalipse é externo. Você está entendendo? Duas mãos a todas, destruíram o Shino. O Shino está do mesmo jeito. O japonês está vivendo do mesmo jeito. Sabe, lá nas cidades. É a mesma coisa, não mudou nada. Não houve uma destruição interna. Você tem que destruir os alicerces internos, que é esse androide construído, que é esse zumbi. Isso é o verdadeiro apocalipse. Como os mestres fizeram comigo. Destruíram o meu alicerce interno. Eu não sabia o que fazer nesse mundo. Eu vou ficar fazendo universidade? Eu vou ficar fazendo mestrado para trabalhar para o sistema ideológico? Aí fica a vida inteira lá, servindo. Nada vem, nada acontece. Eu não abro as portas para um contato extraterrestre comigo. Eu não abro as portas para um contato espiritual mais profundo. Eu resolvi investir na minha vida espiritual como médium, como sensitivo. Aí eu comecei a levar. Quando eu dei essa abertura, os ETs se aproximaram. Todas as forças espirituais se aproximaram de mim para que eu pudesse, então, compreender melhor a minha jornada. Mas eu fiz a escolha. Eu joguei tudo fora em função dessa escolha. Então, na verdade, eu troquei uma riqueza, que era meu trabalho social, meu trabalho como científico, e troquei por uma outra busca.